E hoje iremos ver já o som de The God of War The God of War Eu sou um deus de 7 minutos É isso aí galera, eu to sem dúvida é longa Fora quem fala é a dama E aqui quem fala é o Focato Agora então galera, pra mais um rap aqui no canal Mais um react, não esquece de deixar o like No canal, ativa o sininho e deixa os comentários É isso aí galera, não vai ser perdido Eu tô aqui, eu tô lá no rostinho, também tem o discord, instagram, tiktok, tá ligado E também, eu esqueci de alguma coisa, roxinho eu falei Falei na roxinho, eu falei que nós faz live lá Falei que a gente assiste anime, série Um monte de coisa, e se o pessoal quiser mandar memes Lá no discord, a gente também aceita Pra gente reagir em live com eles Eu já falei isso, então tá bom Ela falou o que eu falei, tá falado E galera, sem muito delongas Ó, segura Já começou no Tu, 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 tu Tu, 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 tu Nada mais Será que a ira um dia vai ter fim E vai haver perdão pra tudo que eu fiz Que destruí minha vida Mata em minha família Enganado pelos deuses Tantas e tantas vezes Cada um desses malditos vai pagar Acho que eu já escutei essa miss Pela minha família Pela minha mulher e filha Eu juro que o livro vai cair Eu vou me ligar Não foi do DG Olha isso Olha isso Olha isso Ares Ares é um dos que eu noíro Ares é um dos que eu noíro Aquele dia o monstro que você criou Tirou a sua vida Avisem para os deuses Que eu sou o novo deus da guerra Filho mandando o que seus relegou na terra No monte Olimpo Não vai receber as nuvens Hoje é um dia em carreira dos deuses e encerra Quem olimpiano nunca me é destruído O céu até os mares eu vou acabar com tudo Isso o nosso mundo fica no meu caminho Eu vou destruir o morro O cia das portas para a boca ali O seu negro como um dia de eclipse Onde a luz da esperança não existe Me perdoe ele de andar e calil Porque ela é o que eu noíro Olha lá essa ideia Aquele passado pelo inferno sobrevível Aquele esposo É porque eu sou um deus Eu sou Ruína dos deuses Fantasma de espada Rebels O homem que afogou o mundo na sua raiva Então é melhor não mexer do que meu Eu não tô brincando, você não percebeu Nunca eu vou morrer É porque eu sou um deus Será que a ira um dia vai ter fim? E vai a fé perdão pra tudo que eu fiz Uma nova vida Uma nova família Apandonei minha terra Apandonei minha guerra Eu fui para um novo mundo Encontrei outro caminho Numa nova era Adormeci a fera A minha esposa faleceu Agora é só eu e meu filho Garoto você ainda é muito novo Se pensa que você sabe de tudo Serão tolo várias vezes Eu queria te poupar Mas quer saber a verdade Nós não somos humanos Meu filho Nós somos Deus Adeus não sou daqui Eu vim de uma terra distante Eu tentei em terra do mundo que eu vivi Eu não sei se eu mereço uma segunda chance Meu filho é a história do seu pai da mancha da risão Só não deixe a arrogância dominar seu coração O poder que nós temos traz não curte imperdição Sustermos o que somos nós nos tens a solidão Ser o Deus não é uma bênção É a volta é maldição Será que a minha esperança morreu? Sou culpado pelo que aconteceu A verdade é que o monstro sou eu Me perdoa em fé e atrevo Por causa da erro que a de homem cometeu É que ele passou pelo inferno e sobreviveu Nunca vou morrer é porque eu Sou meu Eu sou Ruína dos Deuses Faltar grandes baratas Fregos O homem que afogou mudou a tua raiva Então é melhor não mexer no que é meu Eu não to brincando senão percebeu Nunca vou morrer é porque eu Sou um guerre Ei, eee Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nossa, mãe! Mano, esse som ficou muito, muito foda. Eu curti demais. Galera, eu não sei se eu já escutei esse som. De verdade, mas ele tem... Sabe o beat? Parece que eu já ouvi o beat. A letra eu não tô lembrado muito bem. É, porque às vezes tem... Mas esse beat aí, pra mim, ele é meio semelhante a alguma coisa que eu já escutei, tá? E, cara, em relação aí, deu pra entender mais ou menos agora o que que se passou, né? Antes desse vídeo, galera, a gente reagiu ao novo dos 7 minutos, né? Tipo, do Kraytons e do Atreus, tá? Antes desse aqui. Aí agora a gente veio a reagir agora o do Kraytons pra saber mais ou menos a história, entendeu? Então, deu pra pegar mais ou menos. Que... Ah, você sabe por que o corpo dele é... Ele é meio branco? Porque jogaram uma maldição nele. Eu não lembro qual... Quem? Qual foi o ser que jogou? Se foi um deus, se foi uma bruxa? Porque ele matou a própria filha e a esposa. E aí, como maldição, jogaram, tipo, umas cinzas no corpo dele que não sai mais. E aí ele tem, tipo, essa maldição. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários, galera. Porque eu sei muito pouco sobre o jogo, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? E aí agora ele tá meio que... Por isso que ele fica, tipo... Ele é um pai meio guardião. Porque, pô, ele já perdeu uma família. Ele não quer perder o que restou pra ele, tá ligado? E aí o único filho e tal já perdeu a esposa. Então ele meio... Ele não quer ser mais deus da guerra agora. Tipo, lá na frente, né? No que a gente reagiu do... Não quer mais destruir mundos, fazer mais coisas. Não, ele quer ser um pai protetor. É, mas... Eu descobri que vai acontecer algo aí. Por exemplo, talvez seja um spoiler. É pra mim mesmo, entendeu? Que eu descobri aí. Eu tomei spoiler, é isso. Que ele vai ficar meio azulado, tá ligado? E, aparentemente... Quando os deuses... Não deuses, mas as pessoas imortais que morrem. Ou, sei lá, os seres que morrem. Entendeu? Mas voltam à vida, eles ficam meio azulado. Igual aqueles dois irmãos... Você não chegou a ver. Mas tem dois irmãos que são ferreiros. Um tá vivo e o outro tá morto. Um é azulado, só que o outro não. O outro é tipo uma pessoa normal. Entendeu? E aí, o que acontece? Aparentemente falaram que o Kuritsus vai ficar meio azulado. Vai ficar azulado, é porque ele morre. E aí, a história é que em continuar o Atreus. Mas, provavelmente, o Kuritsus vai continuar com ele. Só que morto. Entendeu? Eu acho que é isso. Posso estar errado. Sei lá, teorias. É. Mas é o que chegou pra mim, tá ligado? Então, eu espero que esteja... Sei lá, certo ou errado. Eu não sei se eu quero ver o Kuritsus morto. É isso aí. Ou não. Entendeu? Porque pra matar o Kuritsus... O cara tem que ser muito bravo. Porque o cara, ele vai no inferno e ele volta. Então. Entendeu? É isso que é o foda, tá ligado? Mas, mano. Ficou aí minhas teorias. Se é isso... Ah, eu quero saber. Se você chegou até aqui, mano. Escreve, eu sou um deus. Porque eu sei que você chegou até aqui, tá ligado? Tá entendendo? É isso, mano. Cara, o Sidney Scasso mandou um beat muito foda. Eu amei demais, tá ligado? O cara é monstro. O cara não. Ela. Ela é monstro pra caralho, tá ligado? Mano, top. Tá de parabéns. E é isso, mano. A produtora. Os sete minutos. Os caras são incríveis, gente. Os caras são muito bons. E, cara, eu fico indignado com esse tipo de letra, tá? Essa letra, pra mim, foi muito foda. Muito, mano, sagaz. Bem estudioso. É isso aí. Galera, se curtiu, não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like maloto, tá ligado? Vem fazer parte da tropa. Tudo aqui contando a roxinha. Discord, Instagram, TikTok. E roxinha de novo, tá ligado? Eu falei na roxinha. Eu falei que a gente faz filme lá, né? Ou, quer dizer, a gente assiste filme lá, né? É isso aí, mano. Filmes, séries, animes. E é isso, galera. Então, mano, pra quem chegou até aqui, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, hein? Tchau, tchau.